Oi amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Gente, o videozinho de hoje vai ser uma conversinha que eu vou ter com vocês sobre o vídeo anterior, 21 fatos sobre mim, tá? No vídeo anterior, 21 fatos sobre mim, a pergunta de número 16 era sobre a minha inspiração, né? E eu respondi que a minha inspiração era o Caleb, dei um spoilerzinho pra vocês desse vídeo de hoje, que foi em relação de como eu... como é que se diz? Gente, esse barulho, eu acho que é o Caleb derrubando alguma coisa ali, tá? O pai dele tá lá com ele. Sobre o meu começo de depressão, né? Por que que eu me vi assim no começo de depressão? Na verdade, ninguém sabe o porquê. O porquê que a gente tem nesse negócio de depressão, essa coisa assim, sabe? Um pouquinho antes da pandemia, né? Da pandemia e do Covid, eu tava muito triste, eu tinha acabado de descobrir há pouco tempo que eu e meu esposo não poderíamos ter filhos, né? Nesse diagnóstico, foi um diagnóstico muito forte pra gente, pra mim principalmente, porque eu acho que até pra mãe, assim... Assim, se bem que eu não sei muito bem o sentimento que ele sentiu, né? Mas pra mim, o sonho de quase toda mulher é ser mãe. E este era um dos meus sonhos, né? Mas, para Deus, nada é impossível, gente, tá? E aí eu tinha acabado de receber esse diagnóstico com ele, né? A gente fez exames e tal, e tipo assim, um mundo desabou, sabe? Aquela coisa assim, meu Deus, e agora o que é que eu posso fazer, né? Confiar, confiar. Então, gente, aí tá, isso foi um dos gatilhos que me levou a isso, né? Aí pouco tempo depois eu tinha saído do meu emprego também, comecei a construir minha casa no Piauí, vídeo também que vocês já viram do terreno, e nesta construção da casa a gente não teve dinheiro suficiente pra prosseguir com a obra, né? A gente não teve dinheiro suficiente pra isso. Tive que interromper aqui a gravação. Então, gente, a gente não teve dinheiro suficiente pra prosseguir com a obra, levantar e tal, essas coisas. E como é lá no Piauí, o meu marido, ele trabalha aqui em Fortaleza, né? E a gente tá aqui mais devido a isso, ao trabalho dele, porque tem mais oportunidade de emprego pra pedreiro aqui em Fortaleza, né? E eu tinha saído do emprego há pouco tempo, comecei a construir a casa, não deu certo, aí me veio outro gatilho, né? Meu sonho, minha vontade, meu desejo, o desejo do meu coração é de voltar pro Piauí, porque lá eu tenho toda a minha família, o meu marido tem a família dele, as nossas raízes são de lá, né? Outro gatilho. Aí veio essa questão. Não pode ser mãe. Casa não consegue construir. Isso e aquilo. Aí veio vários gatilhos e assim que foi levando a... X da questão. Há um certo dia, eu tava... Eu não sei dizer ao certo aonde eu estava. Lá vem ele. Eu não sei dizer ao certo aonde eu estava. Não sei se eu tava vindo do posto de saúde ou se era a casa da Aldení, da casa da Aldenízia. E eu me peguei pensando, sabe? Nessa questão de filha novamente. Aí eu já tava meio lá, meio cá, já não tava bem psicologicamente falando, né? Aí tá. Aí eu comecei a ir pro circo de oração, orava, é... Era todo dia de manhã. Eu ia todo dia de manhã. Tava desempregada, então eu vou buscar o... Não, na verdade eu sempre busquei. Mas como eu tava desempregada e tinha como eu ir pro circo de oração naquele horário, eu ia todo dia, de segunda a sexta, oito horas às nove da manhã, né? Pro circo de oração. Aí, gente, teve um dia que a minha menstruação atrasou. Minha menstruação é regular. Atrasou um, dois, três, quatro, cinco dias. Meu Deus, será se eu estou grávida? Aí atrasou cinco dias. Aí eu aqui, meu Deus... Tal, já fiquei assim... Ah, né? Com aquela esperança, assim, de que poderia estar grávida. Desses cinco dias, se tornaram doze. E eu não fui fazer teste. Doze dias. E eu fiquei assim, meu Deus, será se realmente estou grávida? Sendo o quê? Eu nunca atrasei, né, gente? Aí eu fui, beleza. Deu os doze dias. Quando foi no décimo terceiro dia, veio. O mundo desabou na minha cabeça mais uma vez. E, assim, foi decepção atrás de decepção, né? E levou gatilho atrás de gatilho. Quase indo depressão. Aí, um certo dia, numa oração, que eu fiz num círculo de oração, eu clamei ao Senhor, assim mesmo, de... Me rasguei, sabe? Rasguei meu coração. Rasguei... Me rasguei na presença do Senhor e falei. Pai, eu não consigo mais. Me dá um motivo pra me viver. Gente, eu já tava tentando me matar. Minhas irmãs que vão assistir aí, né? Meu marido sabe disso. Minhas irmãs vão assistir, estão sabendo disso agora. Me perdoem, mas... Né? Eu, sim, eu tentei. Aí, uma vez, eu falei assim, Senhor, me leva. Ah, o Senhor me deu um sonho. O Senhor me mostrou um sonho. E nesse sonho, eu tava andando de moto, na moto do meu pai. Na moto do meu pai, né? Na Jeriquinha, que é a Ambis, que tem até um vídeo que eu tô andando nela aqui no canal também. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Quem não for inscrito, se inscreve, tá? Então, aí, prosseguindo. Eu estava andando nessa moto, e nessa moto eu tinha levado uma queda nela, e tinha passado um trator por cima de mim. E eu tinha ficado os pedaços. Deus me mostrou tudo isso. Né? Aí, meu Deus, nunca mais, depois desse sonho, nunca mais eu pedi pra morrer. Vou dizer a verdade. Depois desse sonho, nunca mais eu pedi pra morrer. Aí, tá bom. Aí eu continuei nas orações, no circo de orações e tal. E o Senhor me mostrou. Vou falar os sonhos em outro vídeo. Tá bom? Em outro vídeo eu vou falar como Deus me mostrou sobre a vinda do meu filho. Esse aqui é um, e eu vou fazer outro em relação a isso, tá bom? Aí, gente, Deus me mostrou. Eu, assim, toda quebrada, né? Nunca mais eu pedi pra morrer. Nunca mais. E foi isso. E Deus me deu a minha inspiração. Por que viver? Ah, teve um tempo, o que foi o Caleb, no caso, né? Porque eu pedi, clamei por um filho e Deus me deu. Não veio do meu ventre, mas é meu. Foi Deus quem me deu, tá? Vou falar um vídeo também sobre o testemunho da vida do Caleb, sobre na minha vida, na vida do meu marido. E teve um tempo, gente, já com o Caleb nos braços, que eu fui contar tudo o que tinha acontecido. O Caleb foi em Semana Santa do mês do ano passado. É maio. Maio do ano passado. Eu tive uma conversa com o meu marido. Não, junho. Junho do ano passado, eu tive uma conversa com o meu marido. E, né, não vou abrir aqui o que a gente conversou, mas eu confessei pra ele tudo o que estava acontecendo comigo, tudo o que tinha acontecido, tudo o que eu tinha passado, o que eu estava passando, e o que eu tentei fazer, né? Ele sabe de tudo isso. Foi ano passado que eu contei pra ele que teve esse começo de depressão, essas coisas, que eu não estava conseguindo dormir. Eu dormia assim, eu cochilava, acordava, passava a noite acordada. Não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo... Não estava conseguindo, gente, sabe? Isso é uma coisa muito difícil. Só quem passa, sabe. Parei de fazer academia, parei tudo. Minha vida parou. Aí, Deus ouviu o meu clamor, me presenteou com a minha maravilha, meu lindo, meu bebezão. E é isso, gente. Estou abrindo um pouco, assim, do meu coração pra vocês, do que aconteceu, e explicando o porquê que eu falei que a minha inspiração no vídeo lá de 21 fatos sobre mim era o Caleb, tá? Devido a isso. Por tudo que eu passei, por tudo que eu pedi, pelo que eu clamei e pela resposta que o Senhor me deu. E no próximo vídeo, não sei se vai ser no de sexta agora, mas no outro vídeo, eu vou falar sobre a vinda do Caleb, como Deus me revelou que ele ia chegar, me deu o nome dele e tudo mais. Mas eu também vou explicar porquê que eu excluí o vídeo de anterior, né? Devido a algumas coisinhas aí de alguns seguidores que colocaram no meu Instagram, então eu resolvi tirar o vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou aqui conversando com vocês, porque vocês são minha família também, tá bom? Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu joinha, ative o sininho das notificações, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo, beijo! Tchau, tchau!